Música Segunda é assim ó Depois de uma sexta-feira de São João Que foi uma bagunça da boa Eu tava vendo a internet Eu vi a bagunça da boa que nós fizemos aqui Foi muito show de bola Gostei demais ó Depois que eu pintei meu dente de preto Eu ficava olhando Aí eu ria pra câmera Pra câmera mostrar o dente Meu marido vendo com o Robinho Vendo o programa também da sexta-feira E aí ele dizia Minha filha você não deu mais nem notícia Você só ficou rindo Vou mostrar aquele dente preto Eu achei tão legal aquele dente Ficou legal Ficou meio chiquinha com caipira Nada de chiquinha não Chiquinha caipira E a pessoa tentando imitar caipira E falava americano E falava caipira Foi uma onda Mas foi show de bola o programa na sexta-feira Foi legal E aí eu descobri na sexta-feira Como eu grito no programa Pois é né Márcia Se a gente podia falar um pouco disso Desse negócio da sua gritaria Que eu acho muito legal E geralmente as pessoas que aí de casa Geralmente quando eu estou aí na comunidade E como eu te interrompo também Descobri isso na sexta-feira Quando eu estou aí na comunidade As pessoas falam Eu gosto da Márcia Porque ela dá voz aqui pra gente Pra toda mulherada que está aqui Doida pra reclamar das coisas E a Márcia faz valer a voz Que é todas as nossas vozes Eu acho que é isso que eu quis dizer Dá uma voz alta né minha gente É uma voz bem alta Bem estridente né Bem aguda A pessoa é porque é tanta emoção Que a gente tem que botar pra fora E a pessoa acaba gritando Mas eu estou trabalhando isso com a Fono A Fono vai resolver esse problema pra mim Não serei jovem e resolverá o problema Mas eu acho muito legal Quem vai resolver a Fono? Eu sinceramente eu acho muito legal É uma característica sua É uma identidade sua E ninguém Se alguém estiver apenas ouvindo O programa da comunidade Quando ouve a sua voz estridente Gritando Já sabe que é você Já sabe que sou eu Agora sabe pra onde que eu estou olhando Falta é frotão Carlinhos Carlinhos arrumando ali o bolo Olha Olha esse bolo Gente Olha a situação do Carlinhos aí Nossa negra ficha Esse bolo Ele já estava saindo Ele voltou pra amaciar o bolo Pra poder fazer gracia Né Carlinhos Hã? Gente De milho né É um bolo de milho Todo decorado Tá caprichado Tá caprichado o negócio aí né Eu vou contigo lá Pra você de casa Que quer participar do programa de hoje Entra em contato Através do nosso WhatsApp O telefone está aí 991537959 Tem os nossos quadros Os nossos quadros Tem um quadro Olha quem veio pro almoço Aonde nós vamos aí na sua casa Contar um pouco da sua história Conversar um pouco com você Com a Luísa né E claro Olha essa semana tem a dona Luísa No nosso quadro Olha quem tem o almoço É Luísa garoto Luísa ou Luísa? É Luísa Luísa Tu tá aqui me deixando Fora do esquema aqui Lembra de Santa Luísa As pessoas de casa aí Quem quiser participar Entra em contato pelo nosso WhatsApp 991537959 Temos também Sabe o que Marcia Lansma? Temos o nosso quadro de namoro Nosso quadro de namoro Agora vai Agora vai Olha o clima com o mundo Cadê o Ricardinho chegou? Segunda-feira romântica Também aqui no Agora Porque o Ricardinho tava doente Ele resolveu vir Né? Ele resolveu vir Porque ele sabe que ele é importante No nosso processo Cadê mostra o Ricardinho aí O negócio Chegou ele o Ricardinho? Cadê mostra a cena aí Pelotinho O nosso O nosso O nosso Olha Agora o problema é que ele tá gripado Tá doente E aí ele vai espirrar E quando ele espirra Ele solta pelo pra tudo quanto é lado Né? E é nesse clima de romantismo É assim Ele explode pelo Tudo quanto é lado Deixa os olhos E é nesse clima romântico Que a gente anuncia Que tem o Agora vai E o Agora vai É pra justamente Você achar a sua coxinha Achar a sua costela Não, dá o terceiro tiro da macaca Nunca mais esqueceu isso Eu nunca mais esqueci do tiro da macaca É porque tu não tava na minha pele Sabe o que é legal? Que nesse quadro de namoro A gente tem palavras Que a gente não consegue esquecer Terceiro tiro da macaca Ombre ré São coisas Ombre ré É um negócio que ficou Marcou mesmo Só não fiz o meu ombre ré ainda Porque o diretor não deixou Mas eu vou pegar uma autorização Por escrito De Marcela Rosa Que é a diretora de jornalismo Que ela é toda fashionista Ela vai me autorizar E eu vou fazer um ombre ré Bem discreto Lembrando que as participantes A pessoa que for participar Do nosso quadro de namoro Pode ter um ombre ré Também Lá na Carol Beauty Center Ou lá na Reverso Fazer uma roupa legal E tal e tal Com a lei de nascimento Pois é São nossos parceiros Que deixam ainda Ainda mais atraente Mais interessante O nosso quadro Né Marcinha? E tem também o nosso Além do nosso Agora vai Que é esse romantismo todo A gente também tem o As dublagens da Tia Taupal Dia dublagens da Tia Taupal Aliás a Tia Taupal Vai trazer muitas dublagens Pra gente Porque ela esteve lá Na Ilha Tupinabarana Nessa festa No festival dos bois E olha aí Tia Taupal Tia Taupal Mucurona Tem o teu pescoço Vou te enforcar Até você falar Tchau 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 Fez teu cabelo Tema nem ali Tava nem ali Tava nem ali Tava ali Tava nem ali Ele tá ali As suas denúncias Telefone 991537959 Suas fotos Segunda-feira é bom também, sabe por quê? Olha o nosso quadro de prêmios Agora premiado Era agora premiado que a gente estava olhando ali Com aquele bolo super decorado Posso ir lá contigo hoje? Pode, pode, vamos lá Passa aqui Passa não, tá? Fala passa não pra mim Vamos lá Olha só que legal Todo cheio de coraçõezinhos Tudo bem? Vem logo pra cá garoto Deixa eu te fazer desse jeito Eu ia te deixar sozinha aqui no tralde Não vai me deixar sozinha Olha só menino, esse bolo de melho Hum, tá cheirando Fala aí que eu só observo Gostou do propósito de falar menos Não faça isso Manda um beijão aí pra toda a turma da Doce Torta Seu xalom Bom dia pro senhor Boa segunda-feira Uma segunda-feira abençoada Que todos aí na Doce Torta Sejam todos felizes aí Nesse início de semana, né? Então tá aqui, ó Bolo de milho aqui da Doce Torta Pra você de casa Que vai participar do nosso agora premiado Pelo telefone 3307-3951 3307-3952 Não diga alô Diga Doce Torta Seu xalom Eu tenho certeza absoluta Que está assistindo o programa hoje E eu lhe desafio Eu desafio o senhor a mandar amanhã Com o Doce Torta de amanhã A forma desse bolo Porque veja esse bolo todo cheio de coraçõezinhos E eu quero a forma desse bolo Eu quero ver a forma desse bolo Tu viu que eu baixei do nada a voz, né? Minha, estão brigando comigo lá dentro Ó, você tá vendo aí você de casa aí Dá um detalhe aqui, Rui Cheio de corações Dá um detalhe, ó só Um bolo cheio de corações Eu vou ajudar o Rui Vamos ver aí a foto da ganhadora de sexta-feira A Francileide Souza Ela veio buscar E a Vitória, né? Francileide e a Vitória Vieram buscar aqui o kit O kit festa Da Doce Torta Elas são lá do Parque das Laranjeiras Muitos Muito legal Elas vieram buscar o kit Porque sabe Você que tá aí do outro lado Sabe que todo fim de semana A gente sorteia o kit inteiro Que é pra comemorar o fim de semana, né? É pra não esquecer da gente de jeito nenhum Fica o fim de semana Estamos comendo salgadinho e bolo Obrigada Obrigada ao seu xalom Que mandou pra gente Um bolo muito show de bola Pro Festa Junina O pessoal colaborou muito Pra fazer a nossa mesa de doces Que foi uma delícia Não deu pra quem quis Todo mundo comeu Até dizer chega Por isso que eu comecei a comer Antes do programa terminar Porque eu sabia que ia sobrar pra mim Agora, diga-se de passagem Que o bolo estava delicioso Aquele bolo Todos os bolos estavam muito bons, né? Popzão Muito, muito bons Todos eles Ai, que delícia Doce Torta Seu xalom Muito obrigada Bolo da mamãe Tereza Sao Luciano Também muito obrigada Mandou o bolo pra gente A Paulinha A Paulinha Do café da Paulinha Mandou tapioquinha Barana frita Uma delícia Mas o seu xalom Mandou um bolo Especial pra gente Para os apresentadores E para a produção do programa Na realidade Estava pra Márcia só, né? Mas aí eu peguei E dediquei pra você Então eu não podia deixar De dividir É, porque a Márcia é muito, sabe? Ela gosta de dividir as coisas dela E tudo mais É, mentira O diretor tá dizendo lá Que não tinha nada de massa Tava pros apresentadores E produção do programa agora Mas eu acho que foi o Ivan Que escreveu Quando estava chegando O bolo aqui Foi, Ivan? Foi você que escreveu? Foi exatamente isso mesmo A mãe de seu xalom No dia que eu passei lá Com eles Lá pra gente fazer Uma externa A gente tava num vivo Nós passamos lá Na empresa lá Na doce torta E a mãe de seu xalom Falou assim Não, eu vou mandar pra vocês aí Um bolo delicioso Não era pra mim? Que é pra todos vocês aí Não era só pra você Não Não, não Era pra todos nós Não foi nem um bolo Gente, irmã Só pra mim Não faz cara de churro Sabe por quê? Mas eu comi também Comi que só Ó Pra você de casa A gente vai pra um rápido intervalo Com as imagens Da onde, Marcinha? Do bolo? Não, da internet Imagens da internet Que chegam pra gente São mais de 4 mil mensagens Esfoque e tudo mais Todos os dias Você que tem do outro lado Não sai daí A gente volta já já Tchau 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 Tchau